Não podemos dizer-lhes nada e tal, digamos assim, não só propriamente pessoas para gostarem deste género de brincadeiras. É aqui no Monjuíque que nós vamos ter, junto ao Monjuíque, do outro lado, vamos ter uma exposição universal também. Aliás, Barcelona vai receber duas exposições universais. À semelhança daquela 98 que nós tivemos em Lisboa, vai receber uma em 1888 e uma em 1929. E é graças a esta exposição de 1929 que nós vamos ter um evoluir grande daquela zona da cidade, com a construção e uma zona para desporto, com a criação dos pavilhões desportivos e a criação das tais fontes que nós vamos ver quando formos amanhã à noite ver as fontes. Ora, já vamos ver então daqui, melhor, a zona onde chegam os cruzeiros, lá estão os cruzeiros à frente. Portanto, estou a imaginar a quantidade de gente que chega aqui a Barcelona. E a época de cruzeiro é sempre jeitoso, porque levamos as malas só uma vez, deixamos-las no quarto e depois não temos como chatear mais. Por isso, é muito bom. Bom, são verdadeiras necessidades, realmente, em cima de águas. E depois a vantagem de poder chegar aos locais, escolher uma visita, entrar dentro do autocarro e ir. À nossa treta aparece já o teleférico, que faz também ligação ao Mons Vinho. E toda a zona, lá mais ao fundo, a zona que foi criada para, a zona de apartamentos para os atletas de jogos olímpicos. A estátua Colombo, lembram-se que eu vos mostrei hoje uma em Madrid e agora mostro-vos a de Barcelona. Este Colombo está a apontar para o mar. Há quem diga que ele aponta para as Américas, está errado, porque as Américas é exatamente para o lado contrário. Aponta para o mar, mostrando realmente que ele foi um grande navegador. Foi tão grande este navegador que, quando chega das Américas, vem exatamente aqui a Barcelona apresentar o seu serviço à Rainha Isabel e ao Rei D. Fernando. Os D. Fernando Isabel tinham aqui um palácio e, obviamente, ele veio até cá. Agora, esta estátua do Colombo vai marcar o fim da artéria mais conhecida de toda Barcelona, que é a Rambla. A Rambla. A Rambla hoje é considerada, não é a única Rambla que existe na Catalunha. Todas as cidades da Catalunha, todas as vilas importantes têm uma Rambla. E uma Rambla é o ponto de encontro de uma população rara, uma rua onde há cafés e as pessoas estão, mais uma vez, para estarem em contato, para transmitirem cultura. A ideia é sempre transmitir cultura, a tal história dá uma vida espanhola. E esta Rambla é de todas as mais conhecidas, sem dúvida. Têm uma vida completamente diferente durante o dia daquela que ali se passa durante a noite. A pergunta é do nosso hotel, não conseguimos ver a pé? Do nosso hotel é bastante distante, as pessoas vão perceber agora. A pé são quase 40 minutos. E parece perto. Mas os porteirões são realmente bastante grandes. A zona que temos, então, do lado direito, foi toda a zona que foi recuperada durante os Jogos Olímpicos para receber toda esta zona. Aqui tínhamos uma série de casas velhas e de bares e por aí fora que foram arrasados para podermos ter o aparecimento de bares de categoria de restaurantes com categoria. E aí Obrigado. O catalão é muito parecido com o português, não na escrita, mas na sonoridade. Imaginem só como é que se diz bom dia em catalão. Bom dia. Bom dia. Bom, à nossa frente aparecem já as torres, que chamam aqui quase as torres gêmeas de Barcelona, entre eles o edifício MAFRE, o edifício dos seguros. É considerado então um dos primeiros edifícios modernos aqui da cidade de Barcelona. Esta zona aqui agora vemos, os edifícios do nosso lado direito, são aqueles que foram construídos então para ser a residência dos atletas durante os Jogos Olímpicos. emenda. As torres gêmeas. O contrário do lado, o lado, o lado. A cidade é só para o lugar. O outro emenda. O outro emenda a esquerda, o outro no meio, o terceiro em seguida, a torre de lado e o lado. Já como podem ver aquelas chaminhens como vos falei, temos uma já aqui a partir do nosso lado dos alhos Portanto, toda esta zona no século XIX era a zona de fábrica, era a zona exterior da Barcelona E se seguíssemos sempre, sempre, sempre em frente, iríamos ter à praia, na zona da praia de Barcelona Portanto, tem uma praia na cidade É o que se chama qualidade de vida É uma praia extraordinária com água quente do Mediterrâneo e areia fininha Também é para aquele lado que fica à zona da Universidade Portanto, os universitários estão ali bem a jeito, quando não querem ir às aulas vão à praia É fácil E aqui mesmo em frente tem a quantidade de bares que restou então da recuperação que fizeram para 1996 O que mais querem eles? E nós vamos, então, subir à Avenida Marinera ou, quando por assim dizer, a Avenida que faz a ligação à zona marítima E à nossa frente vem lá ao fundo, em construção, uma Sagrada Família Isto quer dizer que o nosso hotel está bem próximo O nosso hotel fica aqui na zona da Sagrada Família Esta é a obra mais emblemática de António Gaudi É aquela que vamos visitar amanhã durante a nossa visita panorâmica com o guia local Portanto, sobre a Sagrada Família vou deixar então para que o nosso guia fale amanhã Vou chamar-vos a atenção para uma torre também dos anos 90 que vai surgir do nosso lado direito que tem uma forma tão peculiar que os próprios barcelonenses não gostam não gostam dela e dão-lhe uma alguma fantástica chamam-lhe o Supositório da Barcelona É claro Já não percebemos que é verdade Tem exatamente a forma do Supositório Aquele que não é para pôr na conta da mãe é para pôr no outro lado Exatamente E esta torre, que se chama Torre Akvar Esta torre que os barcelonenses não gostam foi concebida de uma forma especial Ela é cilíndrica, claro Até a metade, até a zona que é a direita Ela é conseguida em cimento e revestida a vidro e placas de alumínio colorida e depois a zona que começa a estreitar é feita em metal e alumínio e vidro também Portanto, ela é característica porque durante a noite essencialmente iluminada ganha outra vida Quando estamos próximo próximo então do nosso hotel quero-vos fazer as recomendações para agora O nosso jantar hoje vai ser às nove da noite e é buffet Sendo buffet é como ontem vamos tentar ter alguma lógica no buffet Vamos começar pela zona das saladas passar aos salgados às sopas e acabar nas sobremesas Está bem? Ontem a fila estava completamente ao contrário E vou-vos pedir também para não saírem do autocarro Já vão ficar aqui um bocadinho à porta do hotel enquanto eu vou buscar as chaves depois vão falar com os senhores e já venho cá chamar também Quanto à amanhã amanhã vamos sair também às nove da manhã portanto vamos ter o nosso bi-local e vir ter connosco e começaremos então a visitar de cidade Portanto, às nove isto quer dizer que vamos pedir o despertar às sete e meia e o pequeno almoço a primeira das horas Qual mesmo hotel? Estas três noites vamos ficar sempre neste hotel A torre a ocupar o grande supositório de Barcelona do nosso lado direito Oh, é bonito ou não é? É um enorme supositório Imaginem-me um todo a vez que nos antecei É, está legal Sim, é Sim, é Colocando o pão Vamos fazer várias vingadas Puxo, puxo, puxo 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 Esta igreja não está terminada. Pensa-se em conseguir terminar a obra em 2026. Cada vez que nós vimos a Barcelona, ela tem uma data diferente para ser terminada. Vou descobrindo cada vez mais coisas. Porque Gaudí, apesar de ter deixado planos para esta obra, mas com a guerra que houve aquela zona que foi danificada na Segunda Guerra Mundial, os planos perderam. Então os arquitetos que estão responsáveis a pouco e pouco vão descobrindo novas soluções e vão tentando imaginar o que é que o Gaudí tinha concebido e vão tentando criar. E depois há outros problemas. Esta é uma obra que começa no início do século, no fim do século passado, início deste século, e esta zona de Barcelona não tinha nada à volta, não tinha prédios nenhum. E o plano que foi concebido foi para ter jardim grande, grande jardim toda à volta do edifício. E a pouco e pouco estes terrenos vão sendo vendidos e vão construindo casas. E hoje tem uma fachada feita, a outra terminada já. Uma delas foi feita durante o tempo de Gaudí, a outra já terminada. E a fachada da Glória, que é aquela que deve ser terminada agora para conseguir ser terminada agora, tem que destruir os edifícios que estão à frente. E isto faz com que haja realmente grandes problemas e que se atrase a obra. Vai surgir também agora do nosso lado direito a Praça de Torres de Barcelona. Eu falei-vos há pouco que há coisas que os habitantes da Catalunha não gostam de se falar. E esta Praça de Torres, eles estão a ver se se esquecem que ela existe. A Catalunha foi de todas, vou-lhe chamar Estado, é melhor para mim, para conseguiremos entender realmente que eles se consideram diferentes. De todos os Estados de Espanha, é aquela que diz logo não à história das touragas. Eles não aceitam, consideram sempre que se faz mal ao animal. Portanto, tudo aquilo que é contra os direitos dos animais, eles estão lá, não é? E realmente acabaram, saiu uma lei acabando com a tourada da Catalunha. Por isso, não tem lógica terem uma Praça de Torres. E estão a pensar se destrói, não destrói, como é que vão fazer.